Música Meu pai me decide a une todos os irmãos Meu pai é o senhor do universo Sinta a beleza que ele quer mostrar A mensagem de sabedoria Pros irmãos aqui na terra se ligar Meu pai é o senhor do universo Sinta a beleza que ele quer mostrar A mensagem de sabedoria Pros irmãos aqui na terra se ligar Vamos se ligar, vamos se ligar Vamos se ligar meus irmãos Vamos se ligar, vamos se ligar Vamos se ligar meus irmãos Já une todos os irmãos Já une todos os irmãos Já une Já une Já une todos os irmãos Já une todos os irmãos Já une Já une Yes I Yo Rosso Farai Música Olá, muito boa tarde Sabadão dia 15 de agosto de 2015 O Bom Demais está no ar ao som da banda de AUNI Super atração do show de Kevin Isaacs Que vai acontecer no próximo sábado dia 22 de agosto na ABB E por conta disso, hoje o Bom Demais está puro reggae music Então já para a gente entrar no clima desse super show do próximo sábado Um pouquinho mais já une aqui no Bom Demais Seguindo a natureza somos muito Servindo a natureza somos muito Servindo a natureza somos um Até quando vai viver na ilusão Abre o olho, desperte seu leão Despertando a luz na consciência Despertando a luz na consciência Vamos irmão para poder recuperar O planeta clama por nós Homens de bem que vem a terra semear Vamos se ligar Vamos se ligar Vamos se ligar Meus irmãos Vamos se ligar Vamos se ligar Meus irmãos Já une todos os irmãos Já une Já une Já une todos os irmãos Já une todos os irmãos Já une Já une Yes, I, Rastafari Já une todos os irmãos Na positiva vibração Yes, Brooks E o Bom Demais está no ar O som da banda Jáune Boa tarde especial para vocês de casa Boa tarde, meninos Boa tarde, Jaune Boa tarde, boa tarde Muito prazer ter vocês hoje Hoje vai ser assim, o Bom Demais Puro Ragway Music Já que nós estamos já uma semana Do grande show de Kevin Zaks Que vai acontecer na ABB E Jaune é super atração Vai estar tocando lá e animando geral, não é isso? Aglildo, Camilo, Silvio, JL, Abu e Júlio César na bateria Olha que coisa boa É isso aí, gente A gente está muito feliz De estar participando dessa grande festa Que vai ser o Encontro das Lendas Com o grande filho do Gregory Que é uma verdadeira lenda Dentro da música reggae E esse show promete Juntamente com o Ed Haas Coxá, Jaune E o Original Roots Vai ser... Pode esperar que vai ser mesmo Para tremer Terezinha Vai ser, vai ser bom demais Agora, Aglildo, me conta Vocês mais uma vez inseridos aí Dentro dos grandes eventos de reggae Terezinha vem realmente abrindo esse espaço Para o reggae Para quem gosta da música Para quem curta a cultura rastafari E como é que é para a Jaune E como é que é para a Jaune estar mais uma vez Participando aí e também dividindo o palco com grandes artistas Para a gente é a maior satisfação Porque assim... O Brasil, hoje em dia O Brasil é o grande centro mesmo do Roots Do Roots Aquele Roots que vem antigo lá da Jamaica Lá do tempo do Bob Marley Do tempo do Gregory O Brasil hoje é o grande centro De todos os reggae mans Consagrados Eles têm muita vontade de vir E a gente está inserido aqui Tocando, participando De certa forma aqui agora com o Kevin Isaacs Que vai estar vindo aqui fazer essa vibe Com a gente aqui É maior satisfação assim E de estar levando essa mensagem Que o reggae é uma mensagem mesmo Que vem para transformar Que vem para trazer muita positividade Muita coisa boa na vida de todos Que se abrem para ele Verdade, muita positividade Como você estava falando Eu vou dizer já que eu sou fã do trabalho de vocês Adoro as músicas da Jaune Inclusive, olha E quando vocês estavam tocando aí Mostra aqui, aproveitei Para estar fazendo um videozinho aqui no celular Para ir para a internet Olha Olha aí Compartilhar nas redes sociais Porque música boa A gente tem que compartilhar Tem que realmente Dividir a ideia com outras pessoas Está valendo o cantinho Essa música de amor Damos graças assim Pela mensagem É muito legal Teresina tem as bandas muito boas de reggae Que está saindo Graças a Deus O pessoal está conseguindo Quebrar a fronteira do Piauí E levar o nosso estado E a nossa música E sem falar que o reggae está muito bem representado Por grandes músicos Como vocês O Eglido Eu já conheço de outras datas Então nem precisou falar Que você é um grande profissional Excelente músico mesmo Os meninos aqui atrás Parabéns pelo trabalho Tá bom? E é isso gente É dia 22 de agosto Na ABB Jaune Ediraz Cochá Original Roots E mais O filho do mito jamaicano Kevin Zax Direto da Jamaica Filho de Gregory Zax Fazendo grande tributo ao seu pai E é claro que você não vai perder Essa super vibe né? E olha Ainda na vibe Quero te dizer Que eu estou aqui também recebendo Ediraz Boa tarde Edson Boa tarde Suyone Boa tarde A todos os filhos de dia Presente em sua casa O Edson também Que vai estar lá Com seu show Tocando músicas E contemplando Essa vibe positiva Que vai ser super show Não é isso Edson? Com certeza Vamos chegar junto aí Com o Diaune Mandando música autoral Mandando a positividade Junto com o Kevin Isaacs Diretamente da Jamaica Filho de Gregory Grande satisfação A Calil Produções Por fazer esse convite pra gente E já já eu quero uma música sua Com os meninos da Diaune Pode ser? Com certeza Vocês estão ensaiando aí Pesado pro show? Como é que tá? Sim Começamos aí Tá com o tempo já Diaune Já são família Já desde algum tempo E vai positiva Vem por aí Já tá unindo tudo Então né? Já uniu Já uniu Ótimo Aqui do meu lado Também vou sentar um pouquinho O Dinan Ogão Dinan que é um grande artista Gente Ele é músico Artesão Tudo Ele gosta da cultura Rastafari Consome de tudo um pouquinho Não é isso Dinan? Boa tarde Boa tarde a todos aí Que estão assistindo E isso aí Só positividade No reggae que vai ter hoje Vai ter no dia 22 Vai se culpando aí Hoje aqui também Hoje também Já tá tendo agora né? Porque aqui tem aí Os rapazes aí Que toca também Na Espírito Livre Que é um trabalho Que a gente tem aí também Já faz um tempo E aí a gente voltou agora Com muito ensaio Muita positividade E aí em breve você vai A gente você tá convidada Pra assistir Um show da Espírito Livre né? Com toda certeza Libertar o espírito Mesmo total E é isso daí Olha que coisa boa Inclusive já tô sabendo Que você também Manda um clássico aí De Gregor Isaacs Não é isso? É isso daí A gente Puxa Tenta lembrar A lenda né? Olha Pois daqui a pouquinho Vou pedir pros meninos da banda Que te acompanharem Tá bom? Pra gente fazer essa música Pode ser meninos? Pode ser Jaune Olha aí Pois já 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 que você é músico É artesão É tudo O que mais que tu é? Dinan Fala pra gente Trabalho com muita coisa Também trabalho com Sou pedreiro também Sou mesmo com pintura Eu mesmo com um bocado de coisa na vida A vida ensina a gente É isso daí A vida ensina a gente a trabalhar Tá certo Agora olha Eu chamei o Dinan aqui também Pra ele falar Como músico Como artesão E também Como Eu posso dizer que é cabileleiro Isso? É Posso chamar? Design Design Pronto É design Artista Porque gente Ele mede com uma coisa muito legal Do mundo do reggae São os dreads looks Que é o estilo Não é isso? Fala pra gente É isso daí Primeiro o que significa o dread O dread Acho que vocês já devem saber Que é o visual Não é isso? Dread O dread já vem há muito tempo Desde o tempo de Sansão É muito tempo já Então A gente tá só mesmo relembrando Os antigos Como o cabelo Antigamente ninguém tinha um pente Era o cabelo Todo mundo tinha um cabelo já desse jeito Então hoje a gente tá relembrando os ancestrais Por quê? Então tipo assim No tempo atrás não tinha pente O cabelo acabava ficando sujo Enrolava e ficava assim É isso? Isso, ficava assim Aham, ok Aí hoje a gente relembra o por quê Já os ancestrais da gente já é das antigas Então a gente tem que relembrar A gente busca essa cultura de relembrar os antigos Entendeu? Então os rastas Os rastas vêm na terra pra isso Pra puxar as antigas O povo das antigas Entendi Agora esse é um visual muito característico De quem curte reggae Não é isso daí Não é verdade? Até também quem não curte reggae também Já tem uns dreads também Isso aqui já tá uma febre Já tá uma febre A nova geração toda tá querendo ter um dread já hoje Ó, mostra os homens da banda aqui A maioria, todos usam dread também Os que não usam Acho que já devem ter tido vontade de colocar Né, Silvio? Já teve dread, Silvio? De vontade Já teve vontade, né? Olha aí Agora, Dinan, me fala É um trabalho demorado É um trabalho O que você usa? Vamos demonstrar aqui no cabelo do Edson? Vamos lá Pode ser? Vamos lá Olha aqui, Eggson Você usa dread tem muito tempo já? É, comecei no caso Utilizando como você mesmo falou Como estilo, entendeu? Tinha muita noção da cultura E com 17 anos de idade Fiz o meu E cortei E agora esse eu tô com 7 anos Mas aqui é todo o teu cabelo ou não? Esse todo o meu cabelo Porque assim, quem tem o cabelo curtinho, Dinan Também dá pra usar dread? Dá pra implantar, né? Como é? Dá pra implantar o dread Eu no caso aqui, ó O meu aqui é o meu cabelo mesmo Só que eu cortei já um tempo atrás Quando eu fui trabalhar fora Eu trouxe ele de volta Juntei aqui, 5 centímetros, 10 centímetros do meu cabelo Aqui já é a demonstração do meu trabalho Quem quiser fazer isso daí Entendeu? Interessinho no dreadzinho, ó Quiser ir pro show do Kelvin Isaac Design, estilo É só ir, ó Então não tem dificuldade nenhuma pra lavar É a mesma coisa? Normal, normalmente Só que dá um trabalho Tem que ter umas duas horas de lavar Tá bom, pentear não, né? Só lavou e a gente deixou secar mesmo e pronto Pentear não Aqui já é o penteado O penteado é a agulha A agulha chegou aqui Botou o cabelo já pra dentro Rapidamente Chega, bota o cabelo pra dentro aqui Uma com o outro Pro lado do outro Pro lado do outro Já tá penteado Olha aí Inclusive falando em dreads Em meninas O próximo trabalho da atriz Cleo Pires Ela vai estar toda no cabelo De dread looks Que é pra nova personagem dela Olha aí Tá na moda mesmo esse negócio, hein Dinah Olha Então, ó Você vai fazendo aí no cabelo do Edson Já eu chego aí pra ver como é que tá ficando Tá bom? E já a gente fala mais sobre o trabalho Pode ser? Bom, gente Porque, olha Vamos passar um pouquinho agora do reggae Pro sertanejo Porque na sexta-feira passada Aconteceu um super show No Terezinha Hall Trazendo Zezé de Camargo e Luciano Com uma super turnê E é claro que é toda festa Que é legal O Bom Demais tá lá Tá presente Cobrindo E registrando todinho Pra mostrar pra vocês E teve mais O Bom Demais Anunciou uma super promoção Levando quatro super fãs Da dupla ao Camarim Pra conhecer lá Zezé de Camargo e Luciano Foi uma super promoção Do programa Bom Demais E do programa do Cidade Alerta Do meu querido Beijo, Arnaldo Tá bom? E como promessa é dívida A gente esteve lá Registrando esse momento De muita emoção Onde quatro fãs Puderam chegar pertinho Da dupla Zezé de Camargo e Luciano E olha Daquele abraço Nossa querida repórter Linda amiga Sayuri Sato Esteve por lá Registrando tudo pra gente Dá uma olhada Espero que tenhamos aqui juntos Hoje uma noite Muito mais Muito especial Que seja esquecido A nossa irmã do Luciano E que seja Principalmente Inesquecível Pra vocês Por isso que a gente quis dizer Sejam bem-vindos Ao nosso show Sejam bem-vindos Toda essa turma aqui Tá esperando pra conhecer a dupla Mas tem uma pessoa Que tá numa expectativa louca É a Kelly A Kelly que foi uma das sorteadas Pela TV Antena 10 Pelo programa Bom Demais E também Cidade Alerta Nessa grande promoção Que presentão Conhecer a dupla Zezé de Camargo e Luciano Verdade Verdade pura Nossa Foi muita emoção Quando a Antena 10 Me ligou Eu chorei bastante Bastante mesmo Não parava mais É muita emoção Essa dupla Meus sonhos Nossa Eu não dormi mais Até o dia Não consigo mais Enquanto eu encontrar eles A dar um abraço No Zezé de Camargo Olha o que eu trouxe pra ele Olha o que eu trouxe Pra eles dois Você é fã mesmo Demais Demais Olha a musiquinha deles Um dos sucessos Do Zezé de Camargo e Luciano Pra gente Nossa Eu amo aquela Que é o amor Nossa É o amor Que me fez com minha cabeça Que faz a bênção em você Esquecer de mim Eu vou querer chorar Eu quero encontrar a primeira vez Eu não consigo me chorar Abraçar Eu tô emocionada Nossa do céu Muito obrigada Antena 10 Muito, muito, muito De coração Já já a Kelly vai conhecer a dupla E também temos aqui Mais outros sorteados aqui Daniel Você é fãzão mesmo da banda? Sou sim Saiu O pessoal até Brinca muito Que eu Me conheço Como fazendo produções De No gênero mais O pop e rock Mas na verdade Sou muito fã do Zezé de Camargo Então pra mim Qual a música que É mais representativa Na sua vida como fã? Cara Eu Eu Conquistei minha Atual esposa Ao som do Zezé de Camargo Me casei com Músicas do Zezé de Camargo Então fica até mais Assim Meio difícil eu escolher uma Mas eu citaria Nem mais uma dúvida Que é uma música realmente Que marcou muito A minha história de amor Com a minha esposa Um pedacinho pra gente É É um desenho Vejo o que faz Meu coração disparar Acende mil estrelas Dentro do meu olhar É sempre assim Não muda É uma coisa estranha Que eu nunca senti Obrigada Daniel Já já a gente vai entrar No camarim Com o Daniel Com a Kelly Com mais outros Dois sorteados Todo mundo vai conhecer junto A dupla Zezé de Camargo Luciano E depois Com o Daniel Com o Daniel Olha só quem tá aqui comigo, com o Bom Demais, nosso querido Luciano. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo ao Piauí, Luciano. Mais uma vez, mais uma vez aqui em Teresina, né, e com essa casa nova pra gente, é uma expectativa muito grande por estar aqui, sabemos a estrutura maravilhosa que tem essa casa, Piauí merecia uma casa como essa, Teresina merecia uma casa como essa e a gente espera poder fazer um grande show pra vocês aqui hoje. Fala um pouquinho desse show, vocês já estão completando quase 25 anos de carreira, esse show sintetiza bem esse momento da dupla? Com certeza, porque é uma coletânea de todos os sucessos nossos, né, todos os sucessos que a gente vem trazendo e os mais novos, então vocês vão ver aí uma estrutura super legal de som, de luz, né, de efeitos e um repertório vasto aí de sucesso, graças a Deus. Luciano, eu trouxe aqui quatro fãs que se inscreveram na promoção do Entenda 10. Corre aqui, gente! Como é que você vê o carinho, né? Isso é a melhor coisa que tem no trabalho de um artista, né, é você ser reconhecido, é você ser amado, né, e essas pessoas amam a gente incondicionalmente, porque eu acho assim, que o amor ele tem que ser regado, né, Você, quando você sorrir pra uma pessoa, ela vai sorrir pra você, né, é uma troca de carinho com as pessoas. E o fã, muitas vezes o fã, ele ama esse carinho, essa troca, porque o carinho que a gente dá é através da música, mas o carinho mesmo de abraçar, de beijar é muito difícil. Às vezes um fã passa 24 anos gostando de um artista, como é o caso da nossa carreira, e não consegue chegar perto, sendo que é a parte mais importante do trabalho da gente. Tem umas, ó, a Kelly, vem cá, a Kelly tem a Mariane, o Daniel disse que vocês embalaram o casamento dele, viu? Como é que eu não tenho medo, eu não sei, e a Mariane deixa ele demorar comigo, deixa ele demorar comigo, deixa ele demorar comigo, A gente acabou de sair do Camarim, a gente acabou de conhecer o Luciano bem de pertinho. O que você achou dele, hein? Simpático, né, Sayuri? Uma pessoa que faz diversos shows em vários países, conhece muita gente, mas com simpatia e humildade, atende a todo mundo com muito carinho. Realmente foi uma experiência maravilhosa. Você se surpreendeu com ele? Me surpreendi. Muito receptivo, muito caloroso e muito carinhoso com os fãs. Olha, muito carinhoso mesmo, porque essa menina aqui ficou agarrada no pescoço dele, Kelly. Nossa, eu acabei, eu amei meu sonho, gente. Muito obrigada, eu amei. É ótimo, ótimo, ótimo. Muita gente fina. Me tratou super bem, só tentei me abraçado. Eu tô super feliz, minha gente. Nossa, eu não tenho nem palavras pra falar mais. Já tá aqui com a gente, nosso querido Zezé de Camargo. É bom demais ter você aqui com a gente no nosso programa, que é bom demais. É bom demais ter você no Piauí. Obrigado, é um prazer pra gente estar aqui mais uma vez. Teresina tem, já existe uma cumplicidade da gente com essa cidade. Já tivemos aqui, não dá pra contar inúmeras vezes, cantando já em todos os lugares aqui praticamente. Temos empreendimentos aqui, muita gente não sabe, a gente investe aqui na cidade. A gente tem dois empreendimentos grandes aqui, imobiliários. E é um prazer receber você, receber uma conterrânea com o nome japonês. Primeiro, é muito pouco, muito difícil ver uma goiana com o nome de japonês. Foi isso que tem ali a sua cidade, Pirinópolis, nasci em Anápolis. Mas eu quero falar que no próximo ano vocês completam 25 anos de carreira e a gente vai ter... É o amor em ritmo de samba? Me conta como é que vai ser isso. Pois é, esse ano, aliás, esse ano é o Anagônia que vem, né? No próximo carnaval, nós somos o samba do enredo, aliás, o enredo da escola de samba Imperatriz Eupoldinense. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Do sonho de um caipira a dois filhos do Brasil. É o tema, é o enredo da Imperatriz. Então vai ser um momento especial, acho que o único na vida de muito pouca gente que tem esse privilégio de ter uma homenagem tão grande e tão importante como essa. O carnaval é transmitido para 182 países simultaneamente. Se imagina, 182 países conhecendo a história de Zezé de Camargo e Luciano na Avenida. 82 minutos de desfile, que eu tenho certeza que vai ser eternizado na minha vida. Tem umas pessoas aqui que também terão os momentos eternizados. esses daqui são fãs sorteados pela TV Antena 10, que vieram aqui te conhecer. Tá vendo aquela moça? Tá chorando desde a hora que chegou. Vem cá, Kelly! Por que chorar? Nesse momento tem que sorrir, né? Eu não consigo. Passa a máquina para alguém, para ir fotografando a gente. Eu não vou receber tanto carinho. Isso aqui é um presente para mim. É um baú, tem que descobrir o que tem dentro desse baú. Só me dá uma dica, é de comer ou de que que é esse baú? Comei. É de comer? Comei. Olha, eu faço dieta o tempo todo, engorda? Não, não. Não engorda. Não engorda? Não engorda. Bom, se for tirar de vista com você, dá pra ver que não engorda, que você tá magrinha. Igual eu. Bom, guarda, guarda. A gente tem mais fãs aqui. Pra um fim, pra te buscar, eu vou te amar. Prazer, hein? Obrigado pelo carinho. Obrigado, eu quero tirar. Eu só quero curar sua serida. Eu sou o irmão dele. Tem gente tirando casquinha, meu filho. Gente, não tem nada. Pode tirar, é de você. É porque eu sou fã mesmo. É que é menininha, viu? A namorada tá lá no outro camarim, fica tranquilo. Pode tirar. Tá bom. E ela não tem estima de fã, não. Sei não, né? Eu sou fã de verdade, viu? Muito apagado. Obrigado pelo carinho. Amém. Tem um fã, homem que admite a paixão pelo César de Camargo. Tudo bem? Legal. Prazer, viu, cara? Tudo bom. Prazer, meu amor. Você tá falando com você, é isso aí? Foi teu nome mesmo? Daniel. Ô, Daniel, prazer. César de Camargo. Brincadeira. Dá prazer. Eu sou fã de verdade. Colaram o casamento dele. Sério? Pô, que prazer, cara. Que prazer. É o sonho de nem mais uma dúvida. Um momento tão especial na tua vida. Nenhuma dúvida? Nem mais uma dúvida. Como é que é? Como é que começa? Não tenho dúvida que você. Não me ama. Nem mais uma dúvida. Ah, é outra, então? Ah, é verdade. Porque nós temos duas músicas para isso. O coração dispara. Acende mil estrelas dentro do meu olhar. É sempre assim, mas tudo. É sempre assim, não muda. É por aí, né? Exato. É minha, inclusive, essa música. Linda. Coisa feia, né? Não tô lembrando. Eu não lembro a minha própria música. São muitas músicas. É o que eu penso. Eu já tava com a outra na cabeça. A sua relação com os fãs é muito interessante. Inclusive, nas redes sociais, são quase um milhão de seguidores no Instagram. Entrei hoje. Foi engraçado porque eu tava fora do Instagram há cinco meses. Eu afastei. Eu tinha um Instagram meu, que tinha dez meses de existência. Já tinha 510 mil seguidores. Era muito maior do que a própria dupla. Aí eu resolvi. Não gostava dos desaforos que eu ouvia lá. Falei, quer saber de uma história? Eu vou fechar isso. Fechei o Instagram meu e afastei totalmente. Aí, na morte do Cristiano Araújo, eu queria prestar uma homenagem pra ele. Eu entrei no nosso Instagram. Assustei com o número de seguidores que nós tínhamos. Pra mim, era muito baixo pelo tempo que tínhamos. Porque o nosso Instagram tem mais de dois anos. Aí eu chamei a equipe que trabalha com o nosso blog. Eu vou assumir o Instagram novamente. Começar a postar. E aí comecei a postar tudo. Do dia que eu peguei. Tava com 651. Que foi no dia da morte do Cristiano. Na verdade, é um mês e aproximadamente duas semanas que ele faleceu. Nós estamos com 900 hoje. Então, a gente cresceu quase 300 mil em um pouco mais de um mês. Então, me ajuda. Acho que ajudei bastante a crescer o Instagram. E a minha previsão é que chega agora, antes do final do mês, a um milhão de seguidores. Não tem vergonha de mostrar intimidade. Tem um vídeo que ele postou uns dois dias. Acordando, cara amassado, te ó. Todo mundo posta vídeo, olha que tá arrumadinho, cheirosinho. Quero ver postar vídeo assim, do jeito que eu tô fazendo agora. A hora que acorda, cara amassado, tudo desarrumado. Aí eu quero ver quem é bonito nessa hora. Não tem, viu gente? Porque todo mundo, quando posta as coisas, quer postar tudo bonito. Aí é fácil, né? Maquiado, tudo. E eu terminei de acordar, falei, ah, vou postar um vídeo mostrando pra galera de que jeito que a gente acorda. Até alguns entrarem lá, mas se eu adoro de óculos, claro que não, né? Mas se eu não coloco óculos, com 52 anos, não enxergava nem o celular. Então, não dá pra postar. Só pra encerrar, um beijo pros nossos fãs aqui do Piauí. Pra TV Antena 10 também. Obrigado a vocês, um beijo pra galera toda que tá se vendo a gente nesse momento. Mais uma vez, obrigado a Teresina pela recepção, por esse carinho. A galera da Antena 10, da minha amiga Yuri aqui, minha conterrânea. Um beijo especial pra vocês. E você com essa jaqueta aí, nem parece que você tá em Teresina. Não, mas essa jaqueta aqui, ela é fininha, ó. É, ó. É só chá aí. Ah, é só pra lá. Tira, essa aqui não faz carro, né? Pra lá. Pra que em Teresina, quando a gente desce no aeroporto, a primeira coisa que a gente tem, pode, quando a gente chega no aeroporto de Teresina, é de tirar a roupa. Eu quero ver, eu quero ver. Bom, tá aí então, viu só, promessa é dívida, momentos de muita emoção nesse super show que foi mais uma parceria da TV Antena 10 e o show do Zezé de Camargo e Luciano. Show, claro, sucesso de público, tá bom, gente? Bom, e é o seguinte, a gente continua aqui no Bom Demais, respirando em Clima de Rágua e Music, porque no próximo sábado, dia 22, eu convido todos vocês pra ir curtir o super show de Kevin Zaks, direto da Jamaica, filho do mito jamaicano. Hoje, Gregor Isaacs, esse super show vai estar acontecendo na ABB. E tem mais, tem banda original, o Rudes, Jaune, Cochá e Ed Hass fazendo um super som pra essa galera. E também DJs convidados, porque lá a música vai rolar o tempo inteiro, não tem hora pra ficar parado, tá bom? Então, desde já, garanta logo sua entrada, vá até os postos de venda pra já chegar com o ingracinho na mão, chegar cedo e curtir de boa todas as atrações. Tem promoção ainda hoje no programa e muita música boa. Ao som de Jaune, vou pro intervalo, mas não sai daí que é rapidinho. Jaune! Conheci a verdadeira cura no sopro do índio. Conheci a verdadeira cura no sopro do índio. Sucuri, Araueté, Guaraní, Campo, Carajá. Sucuri, Araueté, Guaraní, Campo, Carajá. Esplanando, seguindo na mata para libertar. Esplanando, seguindo na mata para libertar. Pra te acordar, acordar e ver o que se passa. Pra todo esse verde crescer. Acordar e ver o que se passa. Pra todo esse verde crescer.